Sete horas e vinte e cinco minutos e aqui em nossos estúdios eu estou recebendo o Jardel Matos, presidente da Rede MS de Inovação, porque gente, preste bem atenção, dia 30 de julho acontece a terceira edição do Tecnova Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas. E é sobre este assunto que eu converso com o Jardel para saber melhor, mais detalhes. Jardel, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite e o que é a Tecnova? Bom, bom dia a todos que nos acompanham na rádio, na TV, quero dizer que é uma alegria estar participando desse momento aqui para divulgar uma chamada extremamente importante para o Estádio Mato Grosso do Sul. A gente já está na terceira edição desse edital, mas é uma edição inovadora, que ela traz alguns detalhes, e a gente vai tratar disso aí ao longo da nossa conversa, que são extremamente relevantes aí para os empresários do nosso Estado. Então, no dia 30, a gente vai ter o lançamento oficial dessa chamada aqui em Três Lagoas, no SESI. Ela já está em andamento, ela já foi oficialmente lançada no dia 18 de julho, então as pessoas já podem acessar o edital, já podem conhecer do que se trata e etc. Então, é uma iniciativa do Governo do Estado, via Fundect, que é a nossa fundação de amparo aqui do Estádio Mato Grosso do Sul, que cumpre aí, é importante a gente destacar o papel da Fundect no fomento, a ciência da grande inovação no Estádio Mato Grosso do Sul, reforçando que somente este ano serão mais de 70 milhões de reais investidos em ciência, tecnologia e inovação no Estado. Então, isso, obviamente, referenda ainda mais o papel inovador desse governo e da própria fundação em buscar o desenvolvimento do nosso Estado via ciência e tecnologia. Agora, Jardel, as empresas poderão solicitar até 500 mil reais para fomentar, ou seja, para impulsionar. É esse o papel realmente do Tecnova, impulsionar essas empresas? Exatamente. São até mais de 500 mil reais, quase 530 mil reais por empresa. O objetivo, o valor total da chamada é de 15 milhões e meio. Então, serão aí 30 empresas que serão fomentadas com esse recurso. E aí, esse recurso vai ajudar empresas que atendam algumas áreas prioritárias que o governo do Estado elegeu, que faz sentido com a cadeia produtiva do Estado. Então, você vai ter recursos para empresas que estão focadas no agronegócio, você vai ter recursos para empresas que estão focadas em bioconomia, biotecnologia, biodiversidade, então, tecnologias sociais assistivas, saúde animal, saúde humana, cidades inteligentes e energias renováveis. Então, essas áreas que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Estado são as que serão apoiadas com esse recurso. Então, cada empresa, o objetivo é a gente ter, pelo menos, e a Fundec compartilha disso, e a Rede MS é parceira nesse processo, é ter pelo menos 100 empresas submetendo projetos para a captação desse recurso. Então, é importante que ocorra essa concorrência para que a gente consiga, obviamente, selecionar as melhores empresas para que possam ser atendidas com esses recursos. Porque esse recurso é estratégico para o governo. Então, quando a empresa é apoiada com esse recurso público, você acredita que ela devolva para o Estado pelo menos três vezes, em tributos, em geração de emprego, em geração de renda. Então, a gente acredita que é um recurso que realmente é investimento, não é gasto. Quando se investe em ciência, tecnologia e inovação, não se gasta. Ele realmente é considerado investimento. Agora, você falou aí de algumas áreas. E aqui, em Três Lagos, você como da Rede de Inovação, como é que está o cenário dessas empresas? A gente consegue apontar para algum ramo específico? Sim, sem sombra de dúvidas. Três Lagos tem a questão da biodiversidade muito forte, a bioeconomia, na realidade. A gente tem aqui, por exemplo, o Isbiomassa, que é um instituto que tem uma capacidade científica e tecnológica absurda e atende já empresas pelo fato de ser uma unidade em Brapi. Então, ela faz uma interação entre a grande indústria, as startups e aí essa questão da pesquisa e contribui para o desenvolvimento das empresas pequenas ou grandes. Então, Três Lagos tem uma robustez absurda. Uma capacidade não só, obviamente, nessa questão da biodiversidade, mas também a gente pode falar do agronegócio, a gente pode falar das energias renováveis aqui. E é importante que existe um fluxo de tipos de investimento para o estágio de desenvolvimento da startup ou da empresa. Então, por exemplo, no ano passado, a Fundex lançou uma chamada sem telha. Você tem uma ideia. Ah, eu preciso de recursos. Eu não estou com uma ideia aqui para desenvolver um empreendimento, mas não tenho condições, não sei onde buscar recursos, não consigo pegar empréstimo no banco, meus parceiros ali não têm também. Você submete a ideia, você só tem uma ideia, você submete a sua ideia para uma banca e ao longo do processo de seleção você vai evoluindo essa ideia e você recebe hoje em R$ 100 mil para desenvolver a sua ideia, para transformar a sua ideia, para sair dos simples campos de uma suposição, etc., para entrar na prática e virar um negócio, né? Girar nota fiscal. Assim, Jardel, só para a gente colocar, pontuar para a nossa audiência, que muitas vezes ficam, ah, imagina, essa startup, essas pessoas, não é do meu cenário. A gente está falando de um cenário de Três Lagoas. E quantas pessoas realmente estão pensando, imaginando, e tudo começa de um pensamento, uma imaginação, e coloca no papel projetos para que isso se torne para as pessoas, né? São ciências que vêm para nos beneficiar. E aqui de Três Lagoas. Sim, exato. Inclusive, eu estava comentando com você, nesse programa do Centelha, em específico, a gente tem empresas de Três Lagoas que foram financiadas pelo Centelha. Olha só. E que elas já estão buscando, virão buscar recursos do Tecnova. Então, veja, enquanto ela estava no campo da ideia, ela pegou esse apoio da Fundect, né? Que é a nossa fundação de amparo, e ela pegou lá os R$ 80 mil. E ao longo desse um ano e meio, dois anos, ela foi desenvolvendo essa ideia. Hoje ela já fatura. E hoje, com isso, com esse faturamento, com esse investimento dela, ela já tem condições de captar recursos do Tecnova 3. Então, ela sai de um investimento inicial de R$ 80 mil e passa a buscar um investimento de R$ 550 mil, basicamente. Então, esse é o objetivo, né? Então, você tem uma linha de apoio ao desenvolvimento do empresário, das empresas no Estado, né? Vinculado à Fundação de Amparo. Obviamente, que envolvendo a Fundação de Inovação, trazendo soluções para algumas questões aí que são extremamente relevantes. Muito bem. Então, está aí dia 30 do 7 às 19 horas. Vai acontecer aqui, como você mesmo disse, a chamada para o Tecnova 3. As edições anteriores, como é que você avaliou essa questão de Três Lagoas? Foi muito importante, acho que em Três Lagoas a gente teve uma empresa que participou do Tecnova 2, né? Foi uma edição anterior. O ticket, né? De investimento, o valor, né? O valor que foi financiado, ele foi muito menor. Por isso que essa edição, ela é realmente especial, né? Porque, se não me engano, na edição anterior, o valor máximo, acho que foi de R$ 120 mil reais ou R$ 200 mil reais, alguma coisa nesse sentido. Hoje, a empresa, ela vai poder captar aproximadamente R$ 420 mil reais de subvenção econômica, que é, ou seja, para focar no investimento. Ou seja, eu preciso comprar equipamento, preciso comprar insumos para a produção do que eu estou querendo desenvolver, eu preciso de passagem de diária, inscrição num evento que vai me capacitar para poder ter melhores condições de investir na minha empresa, eu preciso estruturar um laboratório dentro da minha empresa para poder desenvolver novas tecnologias aliadas àquilo que eu estou criando. Enfim, esse recurso de R$ 420 mil vai poder ser usado para isso e você vai ter mais, até R$ 70 mil reais para aceleração, né? Ou seja, você vai poder participar de um programa de aceleração que faz você ter contato com outros tipos de investimentos, né? Investimentos privados, outras linhas de investimento público e também internacionalização, mais R$ 30 mil aproximadamente para internacionalização, que totaliza esses quase R$ 530 mil reais. E essa internacionalização é importante porque hoje o governo do estado e todos os programas estão alinhados à rota bioceânica, como você bem sabe. Então, ou seja, as empresas que serão contempladas nessa chamada já vão se preparar também para exportar, ou até mesmo importar, de repente, dentro dessa questão da rota bioceânica e, obviamente, para outros países. Então, é um recurso que ele é pensado para que essa empresa tenha uma escala nacional e internacional. Já se espera que ela tenha uma escala regional, né? Aqui no estado e nos estados vizinhos. Mas, então, é para o fortalecimento desses negócios mesmo que são instalados aqui no Mato Grosso do Sul. Você havia dito aí que na edição anterior foi uma empresa. E a expectativa para essa terceira edição? Olha, por isso aqui, agradecer novamente, né? Essa oportunidade de a gente estar divulgando, porque quanto mais a gente fala sobre isso, o maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar, maior são as chances das nossas empresas participarem. E eu fiz um estudo prévio aí, né? Da nossa capacidade, olhando ali para o parque industrial, né? Que a gente tem aqui e as empresas estão instaladas. Olha, eu acredito que pelo menos umas 10 empresas que em Três Lagos têm condições, né? De, acho que é um número legal, de submeter um projeto para poder captar esse recurso. Porque toda empresa tem condições de inovar, né? Toda empresa pode inovar. Toda empresa tem uma capacidade de inovar. E quando você conta com o apoio do governo do estado, via Fundect, para poder fazer isso, obviamente você tem algumas exigências, né? Você precisa cumprir os critérios, né? Porque é recurso público, então você não pode... Ah, eu vou dar para fulano aleatoriamente. Você participa de um processo de seleção, e é isso que essa chamada traz, né? Então, deixa eu só pegar uma colinha aqui, por conta do calendário, que é importante. A chamada foi oficialmente lançada lá no dia 17 de julho, né? No dia 18 de julho, perdão. E serão dois meses para a inscrição dos projetos. O que eu recomendo? Já acessem o site da Fundect, né? Desde logo. Acessem essa chamada do Tecnova 3, estudem o que está escrito lá no digital, porque o prazo final é lá no dia 20 de setembro, né? É curto. É curto. E o projeto, obviamente, por ser um recurso de grande monta, ele precisa ser bem estruturado, ele precisa ser bem elaborado, porque ele vai ser avaliado por diversas pessoas, né? Que têm capacidade para isso, que são desde empreendedores a cientistas, naquela área em que a pessoa está submetendo, mas que não é, obviamente, não é algo de outro mundo. Isso é importante reforçar, né? É possível, porque a gente tem empresas que já conseguem, que já estão captando outros tipos de recursos públicos. Então, são dois meses. Já acessem essa chamada, participem desse evento no dia 30. Vai ser um mês, esse evento que a gente vai ter aqui no dia 30, ele está rodando pelo Estado, né? Então, você vai ter algumas cidades, outros eventos como esse de divulgação, mas no último mês, então, de agosto a setembro, vai começar uma rodada de auxiliar as empresas, isso é importante, de auxiliar as empresas a escrever esses projetos. Obviamente que... A parte mais difícil é essa. É. Tirar do pensamento e colocar no papel justamente para atender esses critérios, né? Sem sombra de dúvidas. Colocar no papel sem sombra de dúvidas. É muito difícil e é normal, né? Até porque isso é questão de projeto, projeto científico, projeto etc. Está muito vinculado, é muito característico da academia, né? De você fazer isso. E a academia pode ajudar nesse processo também, está disponível para ajudar nesse processo. Mas quando você joga para o empresariado, são poucos que já o fazem, mas é uma coisa que é bastante interessante, quando começa, quando começa a aprender a fazer, ganha gosto e entende que a gente tem empresas que são craques em captação desse tipo de recurso. Porque elas veem o valor, porque tem outras fontes, né? Também veem o valor desse dinheiro dentro da empresa. Porque veja, eu simplesmente vou deixar, eu não vou precisar tirar 500 mil reais do caixa da minha empresa para comprar determinados equipamentos. Eu vou ter o parceiro aqui, que é a Fondect, eu vou ter o parceiro que vai, vai me dar a mão e vai me ajudar a financiar a minha empresa. Vai ajudar a ampliar, a fazer com que a minha empresa cresça, né? Então isso é extremamente irrelevante. Mas essas datas aí, para a gente ter uma ideia, na chamada anterior, foi um mês só para se meter o projeto. Mas entendendo a complexidade, entendendo a necessidade, a gente tem uma ampla participação das empresas em todo o estado, né? E Teresagoas é a cidade que mais exporta em termos de volume de recursos, é a cidade que tem aí a capital mundial da celulose. Então a gente tem uma capacidade aí, uma oportunidade única realmente de ter mais de 10 empresas aí selecionadas nessa chamada e que possa receber esse investimento, né? Enfim, se inscrever. Só se atentar aos prazos. Verdade. Bom, Jardel, eu acho que é um assunto que a gente precisaria divulgar ainda mais. Eu me lembro quando aconteceu uma edição, acho que a segunda ou a primeira, lá no Instituto ISE, né? Foi a falada, a Tecnova. E aí as pessoas que estão nos ouvindo, quando você fala de ciência, tecnologia, inovação, imagina aquelas coisas assim do futuro, os laboratórios. E não, são empresas que, como o mesmo Jardel disse, estão aqui no núcleo industrial e que precisam desse gás, né? Estão trabalhando, podem ter, como você mesmo já citou, de 10 a 20 empresas que podem se inscrever, mas por conta do que não conhece ou não tem essa aptidão para escrever, esses projetos acabam perdendo essas oportunidades. Ou seja, então você, meu amigo empresário, fique atento, procure saber mais sobre a Tecnova AMS, a terceira edição que vai acontecer aqui em Três Lagoas, vai ter em Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Corumbá, Campo Grande. Mas aqui em Três Lagoas é no dia 30, às 19 horas. Qual o local, Jardel, por favor? Vai ser aqui no SESI, né? No SESI de Três Lagoas. Muito bom. Eu não me recordo o endereço, mas a gente acha isso fácil no Google. Só colocar no Google aí, SESI de Três Lagoas, às 19 horas do dia 30, eu estarei lá, viu, Totó? Já fui escalado para fazer essa cobertura, estarei lá, e aí junto com o Jardel e outras personalidades que fomentam a ciência, a tecnologia e a inovação, o pessoal da Semadesc, da Financiadora de Inovação e Pesquisa, a Startup do SESI, da Fiemes, que é a Federação de Indústria de Mato Grosso do Sul, da Fê Comércio, do Senac e também do Sebrae estarão lá nesse dia. Jardel, muito obrigado, viu? É um assunto ainda que a gente precisava falar, falar, falar muito mais, mas o nosso tempo é curto. Obrigado. Eu que agradeço, né, e reforçar aí o convite para as empresas já acessarem essa chamada, já lerem o edital, já está aberto e coloco aí também a UFMS, a Universidade Federal de Três Lagoas, né, aqui, ali na Olímpia do Mancini, a gente pode também ajudar os empresários a iniciar a escrita desse projeto, né? Então, contem conosco. Obrigado. Muito bem. Procure mais informações, tenho certeza, você, meu amigo empresário, que bons negócios e esse, esse gás, você vai receber. e e e e